Assiste o vídeo até o final Comprei, tá na mão, bora testar Tirar aqui o assinador de cigarros Aí você pulga o nosso Bluetooth misterioso Coloca no 87.5 Ativa o Bluetooth Em funcionamento Olha, até quebra galho Porém você não vai ter tanta fidelidade de som Não vai poder guiar muito o volume E também vai ter muito chiado Porém, eu sei que existe uma outra marca muito boa Que todo mundo fala bem E tô pensando em testar essa aí Deixa aí nos comentários se tu quer ver o teste Só que essa outra custa mais de 5 vezes o valor dessa aqui Últimos 18% da ação do Voyage Mais 10k no pataco Por apenas algumas moedinhas Esse carro pode parar na tua garagem Tem link no perfil E aí